Estamos de volta, o programa de hoje é O síndico se acidentou e agora o que fazer? Bom, no primeiro bloco falamos muito sobre isso E agora a gente vai entrar no detalhe de como preparar Para infelizmente se algo como isso ou similar isso acontecer Você está inscrito no canal? Como diz o meu diretor Rodrigo Previu Você é obrigado a se inscrever no canal Você deve acionar o sininho, ficar antenado com as informações E eu acho que você deve compartilhar e disseminar informação de qualidade Porque você vem com a gente nesse objetivo Se una com a gente nesse objetivo de disseminar informação de qualidade Passamos dos 3 milhões de visualizações, mais de 30 mil inscritos Mas nosso objetivo continua sendo os 100 mil inscritos Bom, vamos falar aqui com Gustavo Oliveira e com Ricardo Costa Almeida Ricardo, falamos bastante no primeiro bloco Eu acho que esgotamos até essa parte do que fazer caso aconteça Mas eu queria entrar do se preparar Eu acredito que qualquer gestor E o síndico como um gestor muito importante Ele tem que criar cenários O cenário otimista, que tem que ser o foco O cenário moderado e o pessimista E o pior do pessimista é você pegar um Covid É você se acidentar São vários pontos Ou até chegar, infelizmente, a óbito A gente sabe que esse é um cenário pessimista do pessimista Batemos na madeira Mas o que ocorre? Como deixar o condomínio redondo Para ele andar sem a gente Até uma posterior definição? Bom, na minha opinião Nós havíamos discutido do bloco anterior A questão de estratégia Estratégia, né? O colega bem colocou a questão de estratégia Como é que você aprende a desenvolver uma estratégia? Entendeu? Não é só você sendo síndico orgânico Pelo amor de Deus Vão para a escola Procure uma escola de sua confiança Vá na internet Pesquise Tem várias boas escolas Vários bons professores Se você estudar E depois você for trabalhar dentro de um condomínio Você vai ver que o estudo O ensinamento que você teve Fez uma diferença enorme Hoje o ex-social está destruindo os síndicos Porque o síndico responde Civilmente com o patrimônio dele E muitos síndicos Que não conhecem a legislação Estão extrapolando Entendeu? Nas contas dos seus condomínios Estão respondendo civilmente O ex-social regula isso daí É mais ou menos Um presidente da república Que estoura o orçamento E depois vai dar pedaladas O que acontece O final não é muito bom O final não é muito bom Então nós temos que saber Qual que é o limite É a medida Quem vai nos ensinar isso daí É a escola Vá para as escolas Fazer formação de síndico profissional Eu conheço uma boa É, ali é o caminho E aí vai da sua espertice Muitas vezes Você é vocacionado Para fazer aquele Determinado ofício do síndico E você mesmo não sabe A escola vai despertar isso em você E depois que você estiver Dentro de um condomínio Aí sim Você vem enfrentar Dia a dia Os problemas Do condomínio Aí você vai falar assim Ah, eu vi isso na escola Não é isso? Aí você vai aplicar Entendeu? É uma troca Eu acho que você levantou Uma coisa muito interessante Que a gente não tinha levantado Que é a questão de qualificação A qualificação A busca por qualificação De qualidade De qualidade Porque Se você tiver um direcionamento errado Provavelmente você vai fazer Algo errado E manter-se atualizado Você falou do e-social O e-social é um dos principais cases De necessidade de atualização Porque ele já foi Voltou Mudou Estendeu Quer dizer Tudo o tempo Você tem que entrar lá no e-social No site E-social.com.br Para entender como que está o calendário O que já foi implantado O que foi jogado para frente E temos Novamente O calendário sendo seguido Com novas implantações Você levantou um tema Muito importante Parabéns Por trazer aí A tona Gustavo Fora do ar aqui No intervalo Você estava falando De um case Que você queria citar Por favor Fique à vontade Sim O Ricardo bem colocou Os condomínios Em muitos se assemelham Com as grandes empresas Tem até umas complexidades Que eu acho que são mais difíceis De contornar E nesse sentido Eu gosto muito de avaliar De conhecer De ver esses Esses empresários Que começam de baixo Começam com pouco E que vão se desenvolvendo Chegam ali a um cargo De direção Em uma grande empresa Multinacional Às vezes E aí Isso só acontece Porque tem um foco Ali no planejamento estratégico E como você bem lembrou Shinebox é um exemplo O CEO da Shinebox Sofreu um acidente em 2019 Ficou meses e meses Em coma E agora Ele ainda está fora Da direção Executiva Mas mesmo assim O Shinebox Continuou estável E até cresceu Na ausência dele Eu acredito Que isso aconteceu Porque teve ali Um planejamento estratégico Muito bom Com procedimentos Com normas Tudo muito bem definido Que permitiu Que a empresa Continuasse Num padrão bom De evolução O mesmo tem que acontecer Com os condomínios Condomínio Tem que ter Um planejamento bom Tem que estar muito bem Organizado Porque afinal A gente está lidando Com vidas Antes dessa gravação A gente gravou Um programa anterior Com outro síndico Vocês até cruzaram Eles na saída E um deles Me mostrou Um trabalho Que realizou Dentro de um condomínio Não sei se vocês Tiveram o prazer De ver Que era um trabalho Bem grande E o primeiro ponto Que ele colocou ali Foi o levantamento De tudo Que tinha no condomínio O segundo ponto Do estado De tudo Que tinha no condomínio E o terceiro ponto Todos os procedimentos Descritos Que estão ali dentro Então Se caso um síndico Tem um trabalho desse Se é acidente Você pega Qualquer Outra pessoa Qualificada Pega ali E já sai Com 90% Do trabalho realizado Então a importância De você ter Nada na cabeça Ah, tá aqui O síndico Liga pro síndico Que ele sabe Não, não Não pode ser Liga pro síndico O síndico sabe tudo Desculpa Esse síndico Não é o competente É um competente Que é centralizador Na verdade Você tem que preparar A sua equipe E tem que ter Alguns materiais De apoio Pra que possam Andar com as suas Próprias pernas E aí trazendo isso Vocês falaram de base Base, base Base de ensino Base de conhecimento É a gente fazer O detalhamento Do trabalho Na base E ter descrito Os procedimentos Como uma empresa E não depender Mais uma vez Na cabeça Nem do síndico Nem do zelador Nem de ninguém É os procedimentos Você montar Os procedimentos Isso faz parte De qualquer Grande corporação Você vê As forças De segurança Do estado Atuando Eles chegam Em determinado local A polícia militar Por exemplo Existe uma hierarquia Enérgica ali De soldado Ao coronel Aquilo ali tem um procedimento Pré-estabelecido Estudado E passado Homem a homem Cada um sabe Qual a sua função Nas empresas E nos condomínios O procedimento Deve ser o mesmo Tanto é que no condomínio Existe uma hierarquia É que as pessoas Não percebem Nós temos Quem é o CEO Do condomínio É o síndico Ah, mas ele é o senhor Dono do condomínio Não, não Ele é um prestador Ele é um prestador De serviço Os condomínios Confiaram nele Ou elegeram E o contrataram Não é isso Ele é o CEO Ele fala em nome Dos condomínios Da pessoa jurídica Do condomínio E aí na ordem Hierárquica Nós temos ali Conselho Constitutivo Nós temos o gestor Nós temos o síndico E nós temos Os funcionários Que muitas vezes São orgânicos Ou os terceirizados Aí entra os contratos Terceirizados Isto é uma Cadeia hierárquica Pré-estabelecida Pré-estabelecida Na ausência Do síndico Por longo período Isso tem que estar Já Pré-destinado Bem regulamentado Isso daí Para saber Como é que funciona No condomínio Planejamento Descrição E manutenção Do que Do 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 programado Através de treinamento Acho que isso é importante A gente também Não adianta fazer isso Uma vez Ah você fez isso Fiz em 2015 Então em 2021 E você Não Foi planejado Eu falo que Planejamento É planejamento Ação Revisão Planejamento Ação Revisão Planejamento Ação Eterna E treinamento Com a equipe Bem implantado A coisa vai muito mais tranquila E te dá Ainda mais A gente vive um momento Pandêmico Que não termina Infelizmente Acredito eu Que em breve Terminaremos A gente vai reduzir A ponto de dizer Que poderemos terminar Eu acredito que No máximo Em três meses Isso ocorra Espero estar certo Mas vivemos momentos Que milhares E milhões De pessoas Tiveram que se afastar Dos seus trabalhos Inclusive Síndicos Os que eram Profissionais Realmente De direito E de fato Os condomínios Não tiveram problema Os que não eram Os condomínios Os condomínios Tiveram muito problema E passa muito Pela organização E pela documentação De como deve ocorrer Por favor Sim Ricardo Essa documentação Ela tem um documento Que é essencial Que é o plano de gestão De riscos E eu te desafio A devastadora maioria Dos condomínios Não tem um plano De gestão de riscos Desenhado Diria que Mais de 90% Não tem Com certeza não tem Dos que eu tenho contato Eu desenvolvi Então a gente Em março de 2020 A gente foi assolado Por uma pandemia Antes de chegar a abril Eu já fiz Elaborei Plano de gestão de risco Para quantos Eu pude fazer Chamei o conselho E falei Gente A gente precisa pensar Nisso urgentemente No mês que vem A gente pode estar aqui Sem quatro porteiros Sabe o que eu fiz Em alguns condomínios Eu comprei Na época Quando começou A pandemia em março A gente não sabia O que ia acontecer E a gente ouvia Que na Europa Principalmente na Itália Tivemos a interrupção Do transporte público Né E como que as pessoas Iriam trabalhar Dentro dos condomínios A gente preparou Salões de festas Para os funcionários Dormirem Dentro do condomínio Para que tivesse Portaria E tivesse higiene Não foi necessário Mas a gente fez Um planejamento Caso acontecesse Nós não deixaríamos O condomínio Totalmente vulnerável Então a importância De você tentar Se antever A Gabor RH Cursos presenciais De repente A gente teve A pandemia Em duas semanas Estávamos com o curso Virtual preparado Tivemos concorrentes Que demoraram Quatro, cinco meses Para formatar E aí Trazendo aqui Para a última pergunta Ricardo A velocidade A importância Da velocidade Do gestor Da visão Do gestor De estar antenado Com o que está acontecendo A gente tem Muita possibilidade De prever Falando de coronavírus A minha maior crítica Para os nossos gestores Públicos É a dificuldade De eles não terem visto O que aconteceu Nos países Que ocorreram antes Porque começou antes Porque provavelmente Ia ocorrer de maneira Similar aqui E nós temos A possibilidade De verificar Países Verificar outras realidades Que vão ser trazidas Para o cenário condominial Então eu queria Que você falasse Um pouquinho Com a sua vasta experiência Sobre isso A questão da velocidade Muito embora Muitos síndicos profissionais Até os orgânicos Eu falo síndico profissional Porque nós vivemos aqui O universo Síndico profissional Não gostem Do WhatsApp Imagine você Administra aí Dez condomínios Trezentas unidades Por condomínio Todos os condomínios Ali no WhatsApp Então muitos profissionais Não gostam Dessa ferramenta Eu gosto Dessa ferramenta Ela me dá Eu consigo De forma Celere Dar uma resposta Muito rápida Mas não preciso Eu Pessoa física Resolver Você tem que saber Delegar E cobrar Por isso você tem Em cada condomínio Você tem uma equipe Mas chegou A demanda Você analisa E determina Ao seu zelador Ao seu gerente Prendial E você cobra Imediatamente Então a ferramenta Ela serve Para isso Agora Quanto a essa Benita doença Covid-19 Um síndico profissional Lá de Santos Inclusive eu tenho Unidade nesse condomínio Ele faleceu Foi uma perca Muito grande Para o condomínio Só que ele era Síndico profissional Tinha mais dois sócios Da empresa O condomínio Continuou andando Através dos dois sócios Mas foi uma perca Muito grande Porque ele tinha Idade avançada E colocava a cara A tapa Todos os dias Com os condomínios Acabou falecendo Recentemente Fica lá em Santos Inclusive eu tenho Unidade nesse condomínio Eu moro lá também Mas nós temos que Repensar Pensar e repensar O que você Havia Colocado agora Para que as pessoas Realmente Se conscientizem E procurem Escolas Hoje os cursos São aplicados Via EAD As pessoas Não precisam Vair mais pessoalmente Nas escolas A escola Lhe dará Uma bagagem De tal ordem Que você Não vai ficar Perdido Diante dessa loucura Que se transformou O Se transformou o que? O mundo O nosso país Os nossos condomínios Por conta Desta pandemia Que causa Insegurança Aqui e ali Aqui e ali Se Deus quiser Em três meses Como bem colocou o Ricardo Assim espero Não é isso? Ela vai deixar de existir Mas nós temos que trabalhar Planejar aqui Para que no futuro Aconteça Enquanto Não existe uma Cura 100% Da doença Vamos planejando aqui Para que os condomínios Os condomínios Que são nossos clientes Não venham pagar Um preço mais alto ainda Do que vem pagando E os condomínios Vêm sofrendo muito Aumento de água Energia elétrica Gás Gás Saíram todas as empresas E foram para dentro Dos condomínios As empresas estão deixando De ter despesas E transferindo Para os Condomínios Por isso que O síndico Tem que se preparar Para enfrentar isso aí O que eu faço O que eu faço Uma conta de energia elétrica Que custava 30 mil Agora custa 60 mil Por quê? Uma conta de água Que custava 40 Agora custa 80 Por quê? Para ele saber o porquê Ele tem que se preparar Perfeito Eu vou chamar agora Um quadro que é Aplicando a Divertência E eu já volto Para as considerações Finais de vocês A Divertência hoje Dá para você Síndico Que não se planeja O planejamento Ele deve ser Em três cenários Otimista Moderado E pessimista Nós temos que ser Otimistas Por natureza Temos que buscar Atrair Só as coisas boas Mas não podemos esquecer Que infelizmente Coisas ruins Acontecem Com a gente Com as pessoas Ao nosso redor Com a estrutura Do condomínio Então qual é o seu Planejamento Para quando algo Ruim acontecer Se for com você Com a sua equipe Ou com o condomínio Você tem? Se não tem Faça agora Se tem Revise Constantemente Nós vivemos Um mundo De transformação Transformação Cada vez mais rápida Então Plano De contingência Para todas as áreas Do condomínio E sempre Revistos Atualizados E com a sua equipe E parceiros Treinados Fico alerta Isso aqui Pode salvar A vida Financeira Do condomínio A vida Estrutural Do condomínio A vida De comodidade Do condomínio Ou até A vida De uma pessoa Fico alerta Gustavo Muito obrigado Pela presença Sempre agregando Muito ao nosso programa Te vejo em breve Eu que agradeço Ricardo Queria deixar um recado O síndico Ele está Num cargo eletivo Ele está ali Representando Dezenas Centenas De famílias Então ele tem Que fazer jus A esse voto De confiança Que ele recebeu E se dedicar Integralmente Se dedicar 100% Para o que ele faz E para mim É sempre uma honra Estar aqui Contribuindo Com esse seu propósito Que é muito nobre De melhorar De transformar Os condomínios A honra é nossa Eu que agradeço Ricardo Muito obrigado Como sempre A participação Muito valiosa E te aguardo Em breve Aqui também Obrigado Ricardo Eu gostaria De deixar Para o nosso Colega Síndico Apenas um esclarecimento Não se paute Lá no 1348 Lá apenas Elenca Né Algumas regras Ele tem que Vivenciar A administração De um condomínio Ele tem que Vivenciar E apenas O código civil Não vai nortear A vida Da administração Do condomínio Esqueçam Toda hora Eu vejo Bendito Nasceu uma discussão Eles vão lá No código civil Não é assim Que funciona Tá bom Eu agradeço Isso falado Por um advogado Isso É Tem mais peso Tem mais peso É a experiência Do dia a dia Você tem que somar Uma coisa A outra É muito importante Você estudar Por isso que eu sempre Oriento todo mundo Vá pra uma boa escola Vá pra uma boa escola Eu sempre fico Batendo na mesma técnica Tá Porque funcionou comigo Se funcionou comigo Vai funcionar com todo mundo Tá Agora Eu agradeço mais uma vez Pelo convite Né E aqui ele está É Bem acompanhado Por um síndico profissional Domina Demonstrou realmente Dominar Né Conhecer realmente Do segmento É Eu sou mais didático Né Então é a soma Agrega Né Com certeza Estou muito feliz Neste dia Não só pelo seu convite Mas ontem Nasceu o meu quinto neto Parabéns O Theo E hoje é o aniversário Do meu neto mais velho Breno Um beijo pra todo mundo Um beijo pro Breno E espero Participar de novos programas A seu convite Com certeza Assim será Muito obrigado Obrigado Se está gostando do canal Se está gostando do programa Siga Curta Compartilhe Informe aos demais E vamos junto Com a nossa missão Nossa missão É profissionalizar O segmento condominal É fazer ele cada vez melhor E como a gente vai fazer isso? Através de informação Informação de qualidade Vejo você Semana que vem Música 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 Legenda Adriana Zanotto